Música É galera, ó, que vista top, hein? Pessoal, se você quer divulgar a sua empresa, sua marca, seu canal no YouTube, seu Instagram, cara, chama nesse contato que tá aparecendo aí na tela, valeu? É nóis! Toda suplementação da Drago que você precisa, no último link aí, cupom Muralha10, frete 20 reais e você não paga a taxa, beleza? E manipulado de qualidade, manipulado você já sabe, né? Farmácia ArtSense, é isso aí, galera, é nóis! Urra! O segredo agora é outro, Se você não me segue no Instagram, segue aí ArrobaAdrianoMuralha1 E já segue aí o canal do YouTube, beleza? É nóis, rapidão! E aí, meu brother? Fala aí! Caceta! Peraí, eu tava aí, eu tava, eu tava gravando um vídeo agora aqui Ia gravar um vídeo, mas Não, caramba, na íntegra! Não acredito, meu brother! Não, foi, gravei um vídeo falando sobre Léo Stronda e o Toguro É, falei lá, né, cara? Que, por mim, né? Na minha opinião, assim, eu queria ver muitos dois gravando esse desafio junto Como eu falei, vai ajudar muitas pessoas aí A Grosso vai pegar, vai arrecadar o dinheiro da monetização Vai ajudar as pessoas, entendeu? Uma parte E a outra parte Vai contratar atletas, cara, né? Então, não era, não era pelo desafio E sim pelo que isso ia trazer o benefício Ia ser top, ia motivar uma galera também Cara, ia ser top, ia ser perfeito Não acredito O Léo Stronda não vai, não vai gravar com o Togura? É sério isso? Cara, mas qual o motivo? Peraí, peraí É, galera Eu nunca imaginaria isso Pra mim, cara, o Toguro e o Léo Stronda iam gravar junto Não vão gravar Não vai rolar projeto, então Entre Léo Stronda e Toguro, não vai Como eu falei pra vocês a outra vez, né? Eu imaginaria que seria o Léo Stronda Todo mundo imaginou isso, todo mundo Mas se a possibilidade fosse essa O Léo Stronda não gravaria com o Toguro O amigo dele me falou agora Me ligou Me ligou explicando todos os motivos Todos os motivos E, cara, eu respeito Respeito a decisão do Léo Stronda Não querer gravar com o Toguro É uma opção dele Como eu falei, o Léo Stronda é meu amigo também O Toguro é meu amigo também Né? Mas é isso aí, cara É vida que segue, né? São dois adultos Fazem parte da mesma empresa Mas se o Léo não quer gravar Beleza Entendeu, galera? Beleza Mas seria top Seria, né? O motivo De o Léo Stronda não querer gravar com o Toguro Eu sei Mas não vou falar aqui Não vou falar em vídeo o motivo O que vocês precisam saber é isso Não vai rolar Não vai rolar Léo Stronda Léo Stronda E Toguro Em gravação Não vai rolar Cara É impossível É impossível, Muralha Isso acontecer Eu não sei, cara Eu não posso dizer impossível Porque não é a minha pessoa, né? Mas Pelo que o brother me falou Não Não tem essa possibilidade Não tem Não conheço o Léo Stronda, cara Não conheço ele pessoalmente Gosto muito dele, né? Ele é um cara bem É um cara do bem Galera Pra vocês que não sabem É um cara do bem É um cara que ajuda muita gente Ele ajuda muita gente Beleza? Da forma que ele pode Da maneira que ele acha correta Beleza? Então, cara É isso aí Vida que segue Vamos ver futuramente Eu não sei Mas É isso aí mesmo O Léo Stronda não grava Não tô mudo, galera Beleza? Valeu Galera Como eu postei o vídeo Falando que eu queria ver O Léo Stronda E o Toguro Gravando junto Então eu falei pro brother Cara, já que eu tô sabendo Que o Léo Stronda Não vai gravar com o Toguro Eu posso fazer um vídeo Falando Ele disse Pode fazer, Muralha Pode fazer sim Não tem problema nenhum Eu sou amigo do Léo Stronda Ele me falou isso E o cara que me falou Não é um cara mentiroso É um cara verdadeiro É meu amigo também Beleza, galera? Então eu tô passando esse Falando aqui pra vocês Uma pura verdade Não é fofoca Não é disse-me-disse É A Verdade É, galera Hora de gravar pra Drago Ó Aquela garrafa de vinho Tá pra dentro Sem pena Isso aqui Não é vinho Isso aqui foi um vídeo Pra você refletir um pouco Se você me julgou Se você me julgou Pela aparência Pelo que você viu De cara Você Tá enganado ao meu respeito Beleza? Não julgue um livro Pela capa Primeiro você Lê o livro todo Beleza? Não acredite em fofoca Se você me visse Numa balada Na rua Com essa garrafa de vinho Você ia dizer o que? Pô, muralha Tomando vinho aí, cara Cadê o exemplo? Cadê o respeito? Apesar que às vezes eu bebo Às vezes eu bebo sim Beleza? Não é porque eu sou atleta Que eu não posso beber Eu bebo sim Mas isso aqui é pra você Refletir Que às vezes Você julga uma coisa Às vezes Você julga A mansão maromba Você julga Algum integrante Da mansão maromba Por 15 segundos de vídeo Não tô aqui Pra defender ninguém Não tô aqui Pra dizer que eu sou o melhor Nem pior do que você Então, cara Se ligue na fofoca Se você me visse agora Tomando essa garrafa de vinho O que você ia dizer? Pô Muralha ali Cachaceiro Caramba O cara tá indo treinar Tomando vinho E não é isso Que tá acontecendo Olha agora o vídeo Completo É nóis Já me segue no Instagram Arroba Adriano Muralha 1 E me segue no YouTube É lá Adriano Muralha É nóis Urra O segredo agora é outro Galera Nunca julgue ninguém Pela aparência Primeiro Você conhece a pessoa Depois você fala alguma coisa Não julgue um livro Pela capa Você vai entender O que eu tô falando Um copo de água Mesomofo Pré-treino da Drago Café Uma garrafa de vinho Seco Beleza Beleza Ó Água gelada Surrado de core Ó Na íntegra Ó Café Vou mexer Certo Mexer 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 Tá aqui Vou pegar agora Pré-treino Pré-treino Mesomofo Da Drago Quantas vezes Eu não lhe julgaram É uma coisa que As pessoas pensaram Que você fez E você nunca fez Mesomofo Da Drago Vendo gravar Pra Drago Agora Mexer Novamente Só Pega a garrafa De vinho Nós Então é isso aí galera Nunca julgue um livro Pela capa Já fui julgado Muitas vezes Pela minha aparência Minha aparência Não quer dizer A pessoa que eu sou Primeiro me conhece Depois Você julga Valeu Isso é só Pra você refletir Em algumas atitudes Suas Tchau Tchau Tchau